Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Intelbras, indústria de telecomunicação eletrônica brasileira. Referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, resultados completos. Vamos ver como foi a performance da empresa então. Vamos começar pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois aqui o ano completo, 2023, janeiro a dezembro, contra o mesmo período 2022, depois alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita recuou 4,5% de 1.217.000 para 1.162.000, uma queda de 55.410. Lucro bruto recuou 9,2%, lucro operacional cresceu 22,9%, EBITDA subiu 18,9% e o lucro líquido subiu 14,5% de 160.992 para 184.282, um crescimento de 23.290. Margem bruta recuou 1,37 pontos percentuais, margem operacional subiu 3,24 pontos percentuais, margem EBITDA subiu 3,23 pontos percentuais e a margem líquida cresceu 2,63 pontos percentuais de 13,22% para 15,85%. Um ponto negativo aqui é a queda da receita, apesar do aumento aqui no lucro, queda de receita aí, realmente o mercado não gosta muito, né? Vamos ver aqui então, 3T23 para o 4T23, a receita subiu 24,5%, muito bom, passou de 933.652 para 1.162.000, muito bom aí, recuperação de receita na base trimestral, excelente. Um ganho de 228.768, o lucro bruto subiu 3,7%, lucro operacional cresceu 56,3%, EBITDA subiu 48,7% e o lucro líquido subiu 66,7% de 110.526 para 184.282, um ganho de 73.756, a margem bruta recuou 5,42 pontos percentuais, margem operacional subiu 2,95 pp, margem EBITDA subiu 2,67 pp e a margem líquida cresceu 4 pontos percentuais de 11,84% para 15,85%. Aqui pela base trimestral, números muito bons aí, destaque para recuperação aí, ganho de receita, muito bons os números. Vamos ver então aqui os 12 meses agora. De janeiro a dezembro de 2022 para 2023, a receita recuou 3%, passou de 4.232.000 para 4.103.000, uma queda de 128.947. Lucro bruto subiu 6,3%, lucro operacional subiu 12,5%, EBITDA cresceu 12,7% e o lucro líquido subiu 13,3%, passando de 480.262 para 544.230, um crescimento de 63.968. Margem bruta cresceu 2,73 pontos percentuais, margem operacional subiu 1,76 pp, margem EBITDA cresceu 2 pontos percentuais e a margem líquida subiu 1,92 pontos percentuais de 11,35% para 13,26%. Números bons aqui, porém, a queda da receita é um fator aí que precisa ser monitorado. O mercado realmente não gosta de queda de receita. Vamos ver aqui então os indicadores para ver se a ação está com preço aí, um valor interessante. Lucro por ação últimos 12 meses, R$1,66. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$22,28. PL últimos 12 meses, 13,41. Um PL aí um pouquinho elevado, né? Para os padrões atuais da economia aí, um PL abaixo de 10 seria mais interessante. Então o PL pode estar um pouquinho elevado aqui. Nessa combinação aí com queda de receita, precisamos observar a reação aí do mercado. O PSR está em 1,78, um PSR médio entre 1 e 2 aí está ok. Abaixo de 1,5 estaria melhor ainda, porém está ok aqui, 1,78 PSR. PVP 2,81, valor patrimonial por ação R$7,94, ou seja, estamos pagando aqui R$22,28 por uma ação que vale R$7,94 de acordo com o valor patrimonial por ação. Múltiplo aqui PVP é R$2,81. Isso corresponde aí a 180% a mais aqui, R$7,94, múltiplo 2,81, valor da ação R$22,28. Retorno sobre o patrimônio líquido, muito bom o retorno, 20,9%, acima de 15%, é um retorno interessante. Capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23, número de ações permaneceu o mesmo também. Valor de mercado R$7,299,00, com dividendos nos últimos 12 meses de 1,5%. E resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, R$5,494,00, alavancagem aqui, está ótima, nada a se preocupar, a empresa está com alavancagem negativa. Dívida líquida aqui, posição de caixa, R$378,758,00, ou seja, está com dinheiro no caixa aí, muito bom. Vamos ver aqui então a DRE resumida, 2022 para 2023, a receita recuou 3%, os custos recuaram 6,7%, com isso houve um saldo positivo aqui de R$75,477,00, já que houve queda de receita e os custos caíram bem mais, muito bom aí. Porém, novamente, observando aí a queda da receita, despesas vendas gerais administrativas subiram 8,4%. Outras despesas receitas operacionais passaram de despesas de R$1.858,00 para receitas de R$42.779,00, variação positiva de R$44.637,00. Lucro operacional passou de R$463.374,00 para R$521.324,00, um ganho de R$57.950,00 aqui, principalmente aqui devido a outras receitas operacionais em 2023, aqui variação positiva, então muita atenção aqui em relação à receita. Resultado financeiro líquido passou de R$6.689,00 aqui de uma receita para uma despesa de R$4.631,00, variação de R$11.320,00. Lucro antes dos impostos subiu 9,9% de R$470.000,00 para R$516.693,00, uma variação de R$46.630,00. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com lucro líquido de R$479.248,00 para R$545.557,00, um ganho de 13,8% ou R$66.309,00 a mais. Atribuído aos sócios controladores, passou de R$480.262,00 para R$544.230,00, um ganho de 13,3% ou R$63.968,00. Vamos observar aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$20,85,00, com base na cotação R$22,28,00, equivale a um ganho de R$1,43,00 por ação ou 6,9% a mais. Um ano atrás elas valiam R$28,33,00, com base na cotação R$22,28,00, equivale a uma queda de R$6,05,00 ou menos 21,4%. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$29,39,00, e fecharam o ano valendo R$22,00, uma queda de R$7,39,00 ou menos 25,1%. Então aqui ela vem recuperando, estava aqui com menos 25,1% no final do ano em 2023, agora está com menos 21,4%, cresceu aqui em 2024, 6,9%. Então é importante observar que ela está acumulando uma baixa de 21,4%, a receita recuou 3%, o lucro operacional subiu 12% e o lucro aqui líquido 13, 14% ali, arredondando. Então como a ação já desvalorizou bastante, esse aí também pode ser um ponto positivo, porque a ação desvalorizou muito de um ano para cá e a receita não desvalorizou tanto quanto a ação, apenas 3% a menos aqui na receita e aqui menos 21,4%. Então temos que observar aí o quanto dessa perda de receita aqui já está precificada no valor das ações, né? Ou se há espaço aí para corrigir ou se o mercado está de acordo com os indicadores aqui, que eu particularmente acho um PL aqui um pouco elevado, né? Para os padrões atuais da economia, abaixo de 10 estaria mais interessante, porém é sempre importante também levar em consideração o histórico de IPL da empresa, né? Os múltiplos da empresa. Então vamos ver aí o quanto que já está precificado disso ou se o mercado aí enxerga mais espaço para correção, né? Vamos ver aqui então o gráfico 2023 aqui, primeira semana 2023, aqui na casa dos R$29, e 2023 realmente não foi um ano muito bom aí, né? Nem a queda da Selic ajudou muito aí, ela chegou a fazer aqui um pouquinho do movimento antecipando aí a queda da Selic, pegando o fluxo aí da bolsa, muitas ações subiram bastante a partir do mês 4 aqui, porém ela não se animou muito e passou a corrigir novamente. E aqui um pouquinho do ralezinho de final de ano, porém também não se animou muito, né? E aí está se mantendo nesse padrão aqui, nessa faixa de preço desde dezembro aí, basicamente, né? Então agora vamos ver aí qual vai ser a recepção do mercado em relação a estes números com a queda de receita. Vamos ver como foi a passagem aqui do 4T22 para 1T23. A receita estava em 1.217.000 e passou para 1.036, uma queda de 14,9% e o lucro reduziu 18,1% de 160.000.992 para 131.804. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 6,4% de 1.036 para 970.828 e o lucro reduziu 10,8% de 131.804 para 117.618. 2T23 para o 3T23, a receita caiu mais um pouquinho aqui, menos 3,8% de 970.828 para 933.652 e o lucro recuou mais um pouco aqui, menos 6% de 117.618 para 110.526. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Vamos ver aí se é um momento de virada, de recuperação da receita. Vamos ver aqui então os semestres agora, muito importante observar semestres também. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 4,4%, excelente, muito bom. Passou de 2.007 para 2.096. E o lucro passou de 249.422 para 294.808, margem muito boa aqui, 14,1%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita recuou, passou de 2.350.000 para 2.096 e o lucro passou de 284.000 para 294.000. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de 1.882.000 para 2.000. E o lucro passou de 196.229 para 249.422. Vamos ver aqui então os anos agora para ver como é que está a performance em 2021, 22 e 23 aqui. A receita passou de 3.000.000 para 4.000.000 para 4.000.232, um avanço de 37,1%. E aqui o lucro passou de 364.443 para 480.262, um avanço de 31,8%. E aqui já observamos de 2022 para 2023. Não é que os números estão ruins, muito pelo contrário, receita muito boa, lucro excelente, margem muito boa, porém, quando atinge um certo auge na receita e passa a cair, é normal que as ações corrijam também, tanto na receita quanto no lucro, então novamente, os números estão bons. A questão aí é a variação negativa da receita, que está sendo monitorada pelo mercado, então é natural que as ações corrijam, sinais de ameaça, queda de receita, queda de lucro, é natural que elas corrijam, porque quando a receita vai subindo bastante, as ações também tendem a ter uma valorização bem maior, ficar com o PL realmente mais elevado, então o mercado acaba ficando mal acostumado, querendo cada vez mais, mais e mais, e quando vai desacelerando, o valor da ação também tende a desacelerar e a corrigir aí, se for o caso, né, de queda de receita e queda no lucro também, porém, os números estão bons. É isso que tem pra dizer em relação a Intelbras, desejo muita boa sorte pra você, boa sorte pra todos, sucesso e até a próxima! Tchau!